Olá pessoal, tudo bem? Ontem nós estivemos aqui no Parque do Povo fazendo a limpeza, a lavagem do telhado da pirâmide, esse local que vai servir de base para a montagem da estrutura da FELIC, a Feira do Livro da Consciência Cristã, a maior feira de literatura evangélica do Brasil, que vai acontecer de 20 a 25 de fevereiro aqui no Parque do Povo. Estamos fazendo a remoção de todas essas pichações que tem aqui no Parque do Povo, pintando esse arco, deixando tudo pronto, tudo bonito, para que quando você vier para aqui, para Campina Grande, participar da 22ª Consciência Cristã, você encontre tudo pronto. Olhe por nós, estamos trabalhando, segunda-feira, dia 6 de janeiro, começamos a montagem aqui de toda essa estrutura no Parque do Povo. Deus abençoe e até lá!